Ó vós todos que pensais, ó longe de este secrário, ó vós que não pensais no amor do santuário, é ali que lhe repousa, naquele altar amor e luz. Vamos todos sem desmora, desegravar o bom Jesus. Vamos todos sem desmora, desegravar o bom Jesus. Vem depressa, ó filho meu, é vetos tão secrário, e neles a quem morreu, por nós negros do Calvário. É ali que lhe repousa, naquele altar amor e luz. Vamos todos sem desmora, desegravar o bom Jesus. Vamos todos sem desmora, desegravar o bom Jesus. A porta é de que secrário, ó Jesus, eu louve-te. Sois o vivo santuário que me há de receber. É ali que lhe repousa, naquele altar amor e luz. Vamos todos sem desmora, desegravar o bom Jesus. Vamos todos sem desmora, desegravar o bom Jesus.